e aí 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 e bom dia pessoal amanhecendo mais um dia no nosso nosso acampamento deu uma uma chuvinha mas a gente já tinha armado as lona em cima da rede dormindo bem na beirinha olha que bacana eu passava aí um um par de dia ia acampado e aí o val aqui que ele trouxe o véu das noivas ó o vestido de noivo quando ele casou com a esposa dele aí trouxe para o acampamento e aí dormiu bem ou não e aí eu vou dar uma remada dessa tempo para dormir bem descansou e você dormiu na chuva é aí ó demais costelinha assar a fraldinha assada já no jeito é isso aí moçada vamos organizar as coisas aqui catar o lixo e descemos o rio né Val show de bola aí pessoal acampamento desarmado o Val e os meninos ali já terminando o lixo recolhido partiu segunda parte da aventura vamos descer valeu pessoal o caiaque tá aqui vamos começar a guardar as coisas lá e vamos descer o rio vamos que tirar já que o chinelo para não e encher de terra e aí e vamos que vão E aí galera, show de bola, tá tudo organizadinho, agora vamos descer, trocar a bateria aqui e boa, vai, vai embora, vai, vai embora Aí pessoal, estamos hoje aqui com um convidado especial, como eu falei, o Gil, lá do Paraná, lá do Parará, segundo dia de pescaria, e aí Gil, como é que está, tudo tranquilo, deu para descansar? Estou aprendendo aí, pô, o fera aí, aí ó, vamos, aí Tem que dar uma remadinha, desviar uns paus, né? É, afundar o caiaque, ganhar a comida E aí, dormiu bem a noite ou dormiu bem na chuva? Não, se eu for de 20 mil remadas, dá para dormir bem, né? Olha lá, entra na boquinha ali, você conseguir, pode ir mais, você conseguir arremessar lá para dentro, perde aqueles pauzinhos ali E aí pessoal, amanhecendo mais um dia de pescaria, eu dei um distanciado do pessoal E assim, essa sensação de você estar na selva Pela manhã O clima está fresco, está agradável, o ar Nosso ar está tão puro, tão, aquele arzinho gelado, sabe? E ao mesmo tempo assim, que cada respirada te dá uma energia, muito gostoso A gente deu uma distanciada um pouquinho dos meninos Para poder dar um tempo, um espaço bacana para eles poderem bater os peixes Tem muitos lugares que eu não estou arremessando Justamente para deixar também os pontos que não foram arremessados ainda Para eles poderem dar uma tentativa Então a gente vai bem devagarinho, bem com calma Batendo isca Observando na flor d'água, assim, na linha d'água Olha lá na frente, perto daquela galhada Eu vi um movimento na linha d'água Então é isso que a gente procura quando a gente está de manhãzinha assim pescando Qualquer movimento a gente já fica esperto, sem barulho A gente já fica esperto, sem barulho Vem cá, garoto Eu virando para lá para dar o outro arremesso Ele veio e catou lá Olha aí, ó Tu com o narézinho Vem cá, menino Vem cá, garoto Briga, cara Olha aí Calma, calma Calma na rua de soltar Vem cá Calma, 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 seu Zé Fominha Calma, seu faminto Pegou no canivete, carinha Fica difícil você soltar aqui Aí, ó Bonito Saiu molhando todo mundo Pegou Vem cá Vem cá, garoto Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá O que é? O que é? O que é? O que é, garota? Forte, cara Forte, hein Nossa Caramba, meu Parece tucunaré Ah, é um tucunaré, cara Tucunaré bonito Olha aí Não, o Gil já falou Opa, que ele quer comer um tucunaré Eu falei pra ele, que tucunaré que nós vamos comer, ele que vai pegar Aí, ó Aí Aí, Gil, ó Vai, vamos soltar esse cara O que sangrou ele aqui? Eu não sei Olha aí Vamos ver que tem algum verme, alguma coisa Na guerra dele, ó Vamos ver Aí, ó, que bonito, ó Vamos soltar ele, vai Vai embora, garoto, vai Vai embora É, show Muito foda, merda Vem cá, não, merda Pegou Vem cá Vem cá, doutor, vem cá Que que é Ó, que forte, cara Tucunaré forte Ou já tem um dado Porque eu já tem um dado que não é forte Vem cá, vamos ver quem que é É ele mesmo É ele mesmo É ele mesmo É ele mesmo Já tem um dado tamanho por tamanho E é grande ainda Ele é mais forte que o tucunaré Olha aí, ó Bem mais forte que o tucunaré no tamanho por tamanho Esse aqui se enroscou bem no meio da boca Com as três garaté Queria eu que a jatoarana estivesse pegando assim Ficar pro lado Vai garotinho, vai embora Pegou Nossa Vem cá Vem cá Vem cá, garoto Tem um monte aqui Vem cá Uh, escapou aqui Vem cá Vem cá Tucunaré É, cara Eu achei que fosse uma jatoarana Eu vi o amarelo, ó Vem cá, garoto Vem cá Vem cá Ah, isso que eu saio do snap, cara Eu não acredito, velho Que merda, cara Muito raro isso acontecer, mas aconteceu Com certeza ele vai se soltar, que é uns online Caramba Assim que você perde uma isca Vou botar essa outra aqui Pego Vem cá 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 Cadê? Cadê? Onde que tá? Onde que tá? Tá por baixo Tá por baixo Seu aqui por baixo Tá no pau Tá no pau Tucunaré Vem cá, garoto Vem Aí, garoto Escapou Rapaz do céu Cara, hoje tá aqui Só que Pegou Vem cá, garoto Caramba, cara Olha esse jacundá, cara Nunca tinha visto um dessa cor Que louco, cara Olha o jeito dele Ei, para de mejar em mim Pera Pera aí Ele tá muito Ele tá bem camuflado aqui Ó Olha a coloração dele Que diferente E boca bem verde Ó Vai Show de bola Olha a mazla Pegou, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Nossa, gigante, cara Gigante, gigante, gigante Segura, varinha, segura, segura Sai do pau, sai do pau, sai do pau Olha aquilo, Val Olha aquilo, cara Acho que soltou Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui Olha lá, cara Caramba Caramba, cara Gigantesca, gigante, gigante Vem cá Cadê ela? Se enrolou em 300 mil pedaços de pau aqui Tá aqui ainda Tá aqui ainda Vamos com calma que eu não quero Força! Ah, ele tá por baixo daquele pau, cara Soltou Não, tá aqui, tá aqui Olha, ela soltou e o tucunaré pegou, cara Você acredita? Era uma jatoarana Bom, tem vídeo e tem testemunha, cara Olha isso aqui, Val Ela soltou e o tucunaré do almoço tá aqui, ó Vai se intrometido Aí, cara Você viu que gigante, velho? Que monstra Mas tá bom, mostrou a cara Show de bola Show de bola Aí, galera A gente tava subindo Ia pegar um tucunaré pra fazer uma refeição Aí entrou aquela jatoarana Se pegasse ela, a gente não ia fazer de refeição Então ela escapou Vem cá, pega o tucunaré que vai ser a refeição Chega aí que eu vou te entregar na mão Aí, ó Se perder, você vai ter que pegar um, hein, cara? Olha lá Vamos ver, vamos ver Vamos ver O que que ele pegou ali Olha, rapaz Segura o bicho Olha, rapaz Bonito, bonito Pega ele aí pra tirar uma foto também, velho O outro tá vivo? Hã? Esse aqui? É, ó Dá Solta ele aí, então Solta o outro primeiro que tá vivo Solta pro lado de cá, ó, cabeça Vai Aí Soltou aquele outro que eu tinha pego Tava vivo ainda Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Esse não escapa mais Vai Grampi aí Segura meu remo aqui Puxa mais perto Aí Aí, garoto Aí, levanta ele, mostra ele aí pra nós aí Tira uma foto aí, ó Esse é bonitão, hein? Ó, aí, ó Que bonito, ó Show de bola Aí, parabéns, cara Valeu Essa é a nossa refeição, então? É, isso aqui eu tinha que A refeição eu que tinha que pescar Tá aqui Aí, ó Deu certo, ó Show de bola E o outro foi pra vida Foi pra vida Ganhou Uma Segunda chance Uma segunda chance Show de bola Vamos que vamos Vamos achar o lugar pra fazer o bicho assado, então Aí, galera Vamos dar uma paradinha pro almoço Eu gostei desse lugar Porque tem uns gravetos Eu tinha pegos alguns Tem uma areinha aqui fácil Da gente Fazer uma churrasqueira Fácil de fincar Já vou tirando as forquilhas aqui Enquanto os meninos chegam Pra gente poder Organizar Acho que dá pra gente fazer aqui assim, ó De boa Tranquilo Não precisa nem muito lá Tem uma sombra boa aqui, ó Faz aqui, ó Vai que vai filé Pegar umas forquilhinhas aqui E boa Vamos lá Traz mais pra cá, assim, né Melhor Tá bom Não precisa cavar muito não Só deixar mais retinho aí, tá bom Não fica alta aí Depois fica ruim pra gente assar Aí Show de bola Tá ótimo Cobrir aqui o pé Pra não pegar fogo Coloca um pouquinho no pé Naquele ali também Aí Show de bola É isso aí, garoto Parabéns Mais meio ponto pra você Daqui pro ano que vem Você tem dois pontos Aí pessoal Tudo prontinho Coloquei o espeto ali É Massinha já tá pegando aí, ó A carne tá pronta A gente só Só vai esquentar, né Que a gente já sou ontem E aí vou amassar o tucunaré Vou tirar um pedacinho Dessa gordura aqui, ó E colocar ali na brasa Só pra ela inflamar E começar A fazer mais rápido Esse fogo aí Que a gente tem que pescar Aí pessoal Já tá aqui o tucunaré Que o nosso amigo pegou aí, ó E aí Feliz da vida com o tucuna? Agora eu vou matar a vontade Comer o tucunaré Aí sim, meu irmão Show de bola Vamos esquentar a carne Deixar o tucunaré Ficar pronto E aí vamos fazer a nossa refeição aqui E descemos o rio, né Val? Partiu Partiu Vamos que vamos Como é que é, Val? Como é que é? A mulher dele vai falar Não bebo, não fumo Não fumo Agora virou outro rapaz Virou outro rapaz Virou vir fazer o retiro espiritual O cara tá dois dias aí Esqueceu o cigarro Não fuma Bebida que não tem Não tem E o pau fechando toda hora Virou um atleta Virou um atleta já Ele falou pra gente Só dorme se tomar um remédio E ele dormiu que roncou Mas roncou, rapaz Eu tava com medo de onça Mas com o roncou descer E a onça vai falar Rapaz, esse bicho é mais perigoso que eu É, mas os dois dias Que esses férios aqui Eu tô que nem o Isaquias do Maranhão Mas eu posso ir pras Olimpíadas Paramos aqui pra fazer uma Dar uma conversada Parar um pouquinho Já vamos descer, moçada Tô com o Nareva, ó Deu pra ver, ó O Amarelão Bem assim o lugarzinho Daquele que você falou, né Ó, ó Tucunaré Ó, ó, ó Joga na minha isca aqui, Val Joga na minha isca aqui Rapidão Não, não assim, né Cara, pro outro lado Cabeça Você viu ele subindo Na flor d'água Oi Aí, aí, aí Falei? Joga aqui, ó Joga nesse galho aqui, ó Pegou Vem cá, galho Rapaz Mas, miton Já tô arando Sem vergonha Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Olha Maiorzinho que aquele Pelo menos Charotou mesmo Calma Calma aí Que eu vou te pegar Calma aí Pegar com a mão Pega com a mão Que você se machucou menos Aí Olha a cara dele Vamos soltar Espera aí Soltar com o alicate Que esse foi um pouquinho Mais difícil Aí, garoto Vai embora Vai Show Vamos ver aquilo ali Parece que é uma orquídea Que é uma orquídea? Será? Hum Que bacana, cara Olha É uma orquídea Uma orquídea Bem bonita Ah, é Aquelas orquídeas Que show, mano Olha essa orquídea Nossa, que bonita Olha como que ela é Caramba Que top Vamos filmar de perto Vai, pessoal Fica boa Bateria Tive de trocar Vamos ver se eu consigo Subir aqui Pra mostrar melhor Olha só Que bonito, cara Olha aí Olha Olha como que elas são Tem Um monte, cara Muito mesmo E ela fica bem No ninho de formiga Tá vendo? Pra proteger elas Muito bonitas Olha só Show de bola Vamos Pegar uma água Aqui Tomar uma água E Vamos descer o rio Vamos lá Vamos, cara Tens Viver Tens Viver Tá sweat lent Vamos Tens Mas Pesas pegou uma garota a bicuda caçando cara olha que linda cara que linda 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 era ela que tava caçando cara olha aí vem cá vem cá vem cá vem o jogo fora isso show de bola e também bateu ali na minha olha cara bicuda mano que força caraca meu irmão que força é essa bicho vem cá garota vem cá vem cá vem cá vem cá garota opa vem cá vem cá vem cá vem cá aí bonita bonita pegou bem pegada essa aqui essa daqui tá enrolada e essa daqui tá bem enrolada e aí ó e olha só e olha que bonita a largura do rabo dela é muito bonita esse peixe ó olha que show que eu tenho aqui ó como soltar e aqui só usar o alicate que mais rápido e aí ó tá bonito ó lindo tá certo ela show de bola e vem cá garoto vem cá garoto caramba cara que voracidade foi lá tava bem embaixo do toco ali vem cá vem cá você sai do pau sai do pau aí aí garotinho olha aquilo ali caramba segura varinha aqui a segura varinha aquele tempo passou alguma coisa de gira ali que que é é a vara e tem alguma coisa ali cara é peixe grande o enrolou aqui tudo cara e vem cá vem cá vem cá vamos te soltar vamos te soltar logo antes que faça zebra aqui vem cá aí e aí e aí a nossa você não escapava fácil não hein olha pegou aqui na boca aqui em cima vamos soltar aqui e aí vamos soltar aqui na boca tá fácil vai vai embora e aí é bem melhor parar com calma de boa tranquilo e muito tranquilo e aí gurizada chegando e nem vai dar para ver direito por causa do sol mas o val tá chegando e o menino lá atrás eu vou ficar até desse lado aqui para filmar ele chegando e aí ó o outro parceiro também que chegando e aí ó e aí ó show de bola e aí e aí bicho é como é que é pescaria aqui na amazônia bom é bom é bom é bom é mas não é fácil não mesmo nos vídeos é legal né parece só o peixe parece só as partes bonitas né e aí mal sofreu a criança e aí e aí vamos então arrastar os caiaques até ali ó e descer lá então e aí e aí